Vira! 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 Gente, esse daí é todo, sabe o que ele faz? Ele vira a Kali. Vira! Vira! O Renan, a mulher dele vai te arranhar. Posso? 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 Firmando? Não, tá tirando foto andando. Tira no foto andando. Vou tirar 200 fotos enquanto eu tocar mim. Viu? Não, é isso aí. Eu vou fazer um vídeo. Mas esse aqui é bom sim, cara. Põe a minha gata e o chica do outro. Eu já tô empolgado, cara. 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 Ele põe na torcida, assim, ó. Mas é, ele é bem simples. Vem a carne, põe a luz aí. Yummy. O que você tá fazendo? Ah, tá batendo nela, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Cara, pintor gordo é muito estranho, cara. É muito engraçado. Um pintor gordo. Sei lá. Foi. É, cara. É muito zunzado isso, cara. É.